Quem gosta de brincar? Eu! Brincadeira legal? Eu! Além de ser divertido, brincar faz parte do desenvolvimento e do aprendizado das crianças. E para elas não é nem um pouco difícil escolher a brincadeira preferida. Pega, pega. Esconde, esconde. Pega, pega. E o motivo? É porque é legal pegar as pessoas. É muito legal correr. Ah, porque é legal que todo mundo pode brincar e a gente se esconde. É muita emoção, sabe? Eu gosto disso. Porque todo mundo pode brincar e é divertido. Divertido só não. Os jogos ao ar livre também são saudáveis e estimulam corpo e mente. Então você desenvolve a atenção, a concentração para a criança que está com desatenção. Desenvolve o compartilhar, o perder e o ganhar. Desenvolve o pensamento, criatividade, os de pique, de corre-corre. Vai desenvolver a coordenação motora, o subir e o descer. Diferente de alguns brinquedos eletrônicos. Esses eletrônicos onde tem a criança, os joguinhos onde eles vão estar no matar, no pegar as pessoas, ele vai estar desenvolvendo o lado agressivo. Você vai estar despertando esse outro lado agressivo da criança. Enquanto socialização, a criança vai ficar ali, ela e aquela tela com o jogo passando. Então ele vai ficar ali. Então não existe um perder, um ganhar, não existe compartilhar, não existe a competição. É sempre aquele boneco que vai estar sempre ganhando. Aquela brincadeira só tem um ganhador. Sergiana lembra as brincadeiras da infância. Nossa, eu brincava de pique-esconde, brincava de pega-pega, brincava de amarelinha, até de futebol, né? Com os meninos, assim, de boneca, claro, né? As bonequinhas. E até ensina algumas para as filhas. A amarelinha, eu já brinco com elas um pouquinho. E pique-esconde, né? Porque elas fazem questão quando elas estão brincando, para eu brincar junto com elas. Até dentro de casa mesmo, nem precisa ter muito espaço não, né? Pouco espaço que tem, elas gostam de brincar. Mas tudo com horário. Elas têm horário de ver a televisão, aí eu desligo a TV e falo assim, agora está na hora de vocês irem brincar. Aí eu ponho elas para poderem brincar. E não é preciso muito para incentivar a diversão. Às vezes você está andando na rua, igual eu estava vindo com a minha filha da escola. Tinha no passeio uns quadriculados de cimento e ardósia. Então a gente estava brincando, onde a gente pisar na ardósia é a pedra. Se pisar fora, o jacaré vai pegar. Então a gente veio brincando ali com aquilo. Então essas coisas, num caminho da escola. É criatividade, não tem tempo. Mas nesse momento, você cria uma brincadeira ali na hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho